Oiê! Vídeo de hoje eu trouxe pra vocês os pincéis da Ruby Rose. Gente, esses pincéis... Olha isso! Que lindos! Que maravilhosos! Que vontade de abraçar! Eu adoro trazer resenha de pincéis pra vocês aqui no canal. Tem algumas resenhas de pincéis. E aí, esses dias eu fiz lá no meu Instagram, top 5. Que, na verdade, eu sempre minto. Na verdade, eu falo top 3. Aí, quando eu ver, eu tô falando top 33 de um produto, sabe? Aí eu fiz da Ruby Rose. E eu falei pra vocês o quanto que eu gostava desses pincéis. Eles são maravilhosos, lindos, fofos. Eu sempre recebo várias perguntinhas sobre pincéis lá no meu Instagram. Aproveito se você não me segue por lá. É marisa.lopes. Eu vou deixar as minhas redes sociais passando aqui embaixo. Aí eu falei, não, vou gravar uma resenha bem completinha dos pincéis da Ruby Rose lá pro canal. Então, aqui está. Os pincéis, eles vêm nessa embalagem aqui de plástico. Bem informativo. São create free. Aí é a que fala. Pincel para pó. Porque eu tô na mão. MF01. Todos eles têm um número também pra facilitar. Aí fala o modo de uso e pra que usar. Ideal para aplicar pó, volumoso e macio. Cerdas sintéticas. E esse pincel é uma delícia. Ele é super macio. Todos os pincéis dessa coleção são extremamente macios. Assim, são sensacionais. Mas a qualidade deles é incrível. Eu demorei um pouquinho pra fazer resenha pra vocês. Porque o que acontece? Tem alguns pincéis que quando a gente vai lavar, o cabo acaba quebrando aqui, abrindo aqui. Tem vários pincéis que eu tenho aqui em casa que o cabo foi abrindo durante o tempo. Eu já lavei esses pincéis várias vezes e isso não aconteceu. São ótimos, de extrema qualidade. Ele fica sujo de maquiagem, óbvio. Mas depois é só você passar um lencinho, um paninho, que aí limpa de novo. Aí aqui fica escrito também o nome, pó e o número do pincel. Eles são extremamente anatômicos, fofos, bonitinhos. Esse azul é sensacional. Eu tenho a maioria dos pincéis. Se eu não me engano, são 14 pincéis. O único que eu não tenho é o pincel de base, que eu preciso comprar. Eu vou comprar e depois eu trago pra vocês uma atualização, um update lá no meu Instagram. Também tem esponjinha. Essa esponjinha é ótima. É a melhor esponjinha da Ruby Rose que eu já testei. Eu tenho aquela rosinha também, mas essa azulzinha é sensacional. Ela tem um recorte aqui perfeito pra aplicar base com ela. É maravilhoso. Ao mesmo tempo que ela é macia, ela é precisa. É muito boa essa esponjinha. Ela vem nessa caixinha aqui, super fofa. Fala, esponja de precisão para maquiagem. Formato anatômico multifuncional. Livre de látex. E realmente é muito boa. Uma das melhores esponjinhas que eu já usei. A minha tá suja. Usei ontem, usei hoje. Eu já tô gravando venda pra vocês, vídeo de todos os dias. Então eu tô me maquiando todos os dias. Ela é ótima, maravilhosa, super macia. Ela cresce bastante. Quando ela tá molhada, eu gosto bastante. O pincel mais barato é o pincel de precisão. Ele custa R$13,27. E o mais caro é o pincel de contorno, que é esse daqui, que ele custa R$25,26. É ótimo. O preço é sensacional. O pincel são produtos caros. E esse daqui tem um ótimo valor, um ótimo custo-benefício. Eu gosto bastante desses pincéis. Esse pincel de blush, ele é muito bom. Ele é bem preciso, ó. Ele encaixa perfeitamente aqui. Ele é ótimo. Um dos melhores pincéis de contorno que eu já usei. Mas o que eu gosto mesmo é o pincel de blush. Tá vendo que ele é mais ovalzinho, assim? O pincel de blush, ele normalmente é achatadinho. Deixa eu pegar um pincel aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Aqui, achatadinho. Esse daqui da Ruby Rose, ele é mais arredondadinho. Mais ovalzinho, né? Ele é ótimo. Muito bom. Um dos melhores pincéis que eu já usei. São ótimos. Essa coleção de pincel está um espetáculo de maravilhosa. Vou mostrar pra vocês. Estou me maquiando com ela. E o preço de cada pincel vai aparecer no cantinho da tela. Que aí fica mais fácil. Pincéis da Ruby Rose, você pode encontrar no site, nas lojinhas, né? Pra fazer makes de pra fora. Eu acho que super funciona, sabe? Eu acho legal quando as marcas fazem vários tamanhos de pincel pra esfumar. Então, se você é aquela pessoa que gosta de um pincel pequenininho, você tem essa opção. Um pincel mediano, você também tem essa opção. E se você é aquela pessoa que gosta de um pincel gordinho pra esfumar, que não é o meu caso, você também tem opção. Eu gosto de pincéis um pouquinho menorzinho, sabe? Pra esfumar. Acho que dá mais precisão na maquiagem. E se você é uma pessoa que tem o olho menorzinho, um pincel grandão também não vai fazer muito efeito. Então, eu acho super legal da marca ter várias opções de tamanhos. Gostei bastante. Os pincéis são de extrema qualidade. Super recomendo pra vocês. A única coisa que eu senti falta foi um pincel de iluminador, que eu acho que não tem. Vizinha do futuro pra corrigir essa informação. Quando eu recebi esses pincéis, se eu não me engano, a marca não tinha lançado todos os modelos. Então, eu entrei no site. Tem várias opções. Tem pincel de base, aquele... Base tipo... Sabe aquele base da Shein? Aquele língua de gato. Tem pincel kabuki. Tem pincel kabuki reto. Então, tem pincel de delineador. Tem outras opções no site também. Eu amei. Amei, amei, amei. O pincel de pó é um dos meus favoritos. O de blush. O de contorno. Eu gosto muito do pincel de precisão. O 1. Que é esse daqui. É o pincel de precisão. Não, o pincel de esfumar. Ele é ótimo. Gosto bastante também. Sei que pincel é uma coisa cara. Sei que tem vários de vocês que estão iniciando aí na make. Que sempre... Ai, Mari, esse mês eu vou comprar um pincel. Esses daqui são ótimas opções. Eu gosto bastante. Eu sempre indico pra vocês também um pincel de base que eu gosto. Que tem um ótimo custo-benefício. Que é o pincel A03 da Macrylan. Que eu não sei o que aconteceu. Mas todos os meus pincéis da Macrylan desapareceram. Provavelmente deixei por aí. Tá na casa da minha mãe. Tá na casa da minha irmã. Fica jogado por aí. Mas ele é muito bom. O A03 da Macrylan. Ele é ótimo. Eu quero muito testar o pincel de base da Ruby Rose. Assim que eu testar, como eu falei pra vocês, eu conto. Mas assim, amo. Amo. Adorei. Uma ótima opção aí. Baratinha pra vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até amanhã. Tchau.